Eu venho fazendo uma coisa diferente, que eu nunca fiz na minha vida, que é ser um jogador tático. Eu venho aprendendo isso no Fluminense esse ano, principalmente, estou fazendo muito isso para deixar o Elton mais livre, o Fred mais livre. Muitas vezes sendo vaiado pelo torcedor, porque o torcedor quer ver o espetáculo, vestir a camisa 10, mas eu acho que o Mano está vendo isso também. Eu fico feliz por ter sido convocado, se não fosse o Fluminense, se não fosse os jogadores, eu não estaria na lista, então eu agradeço a eles, a Bel também pela confiança e o Mano por ter me chamado.